Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Torine e esse é o Rumo Ásia. Então, antes de começar, deixe seu like, se inscreve no canal, seus comentários são sempre bem-vindos. Eu sempre respondo o sempre que possível a todos. Dedico até um dia só pra poder ficar respondendo vocês. Me siga lá nas redes sociais, tá bom? Meu Instagram e meu Twitter. Esse vídeo é um vídeo complicado. E assim, eu tô até de cabelo preso, não passei maquiagem, porque em sequência eu já vou fazer... Vou filmar um vídeo hoje sobre alguns cosméticos coreanos. Bom, gente, eu falei no meu Instagram que eu iria fazer um corte de cabelo. Até fiz uma votação. Ficou meio dividido se eu fazia corte de cabelo no Brasil ou aqui na Coreia. E aí, eu tinha decidido de fazer na Coreia. Mas aí meu marido tinha achado um cupom de desconto, que tinha hidratação, era corte, tudo mais. Então, a gente foi. Só que infelizmente, quando a gente chegou lá na hora, estava fechado. E aí? Olha... Quem nunca, né? Passou por uma situação que você simplesmente não pode ir no cabeleireiro, porque você sempre vai, e aí você tem que ir num outro lugar, e aí dá ruim. Dá ruim, 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 dá ruim. Vamos pro vídeo. Então, gente, a gente tá aqui no cabeleireiro. Vamos ver se eu vou cortar esse cabelo. Meu Deus do céu, tá com medo. Eu tirei print do cabelo que eu quero. Se não ficar desse jeito, só de... Vamos ver. Ai meu Deus, tô com medo. Tá bom? Vamos ver que é pouco. Fica só essa. Tá bom. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu gostei. Quando ele seca, é claro que eu ainda tenho alguns problemas porque ele ainda está muito ressecado. Mas, basicamente, é isso, entendeu? Espero que vocês tenham gostado. É uma pessoa estressada, né? É claro, gente, se você é rico, tem condições de ir no salão de beleza que é caro pra caraca aqui na Coreia. Então, beleza. Mas, infelizmente, isso é um imprevisto. Eu fui fazer outra coisa e aí deu isso, entendeu? Aí você fica irritado porque você faz as suas escolhas e você não me irrita com as suas escolhas. Não, não me irrita os outros, né? Meu marido, coitadinho, a culpa é de nada. Ficou irritado. Mas é isso, meu pessoal. Lindo, maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do resultado do meu cabelo. Olha só, vou mostrar aqui a parte de trás. Nem eu consigo ver isso, gente. Mas ficou assim, ó. É, então a gente fica bem menininha. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve, compartilha esse vídeo com seus amigos. Olha, eu tenho fãs. Beijo, vou dar um beijo especial pra Lívia. Diz que ia mandar pra ela. Beijo especial pra Lívia. Que simplesmente fez a mãe, a amiga e a tia gostar do meu canal. Eu falei assim, gente, eu me senti até uma artista agora. Que pessoa fofa. E eu fico muito feliz que ela tenha aprendido com o meu canal. Porque ela disse que aprendeu a contar um pouco com o meu canal. E eu fiquei, tipo, muito feliz com isso. Eu vou falar mais sobre coreano. Vou falar sobre assuntos relacionados à Coreia. E relacionado também ao idioma, né? Por que não? Por que não? Eu só tô pedindo bastante. É porque eu não tô estudando muito. Não tô estudando muito. Verdade é. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do resultado final. Eu, particularmente, depois de tanto stress, Eu gostei. E não se esqueça de se inscrever, dar seu like e comentar. Você teria coragem de fazer corte de cabelo na Coreia? Independente do que fosse. Você teria coragem que eu tive de fazer o que eu fiz? Tipo, você vai num lugar que tá fechado e vai no outro. E aí é aquela bosta. Você já aconteceu isso no Brasil com você? Alguém já fez... Tipo, você ia num lugar sempre e porventura naquele dia não estava funcionando. E você teve que ir pra outro lugar? Ou se você já passou vários produtos clínicos no cabelo? E simplesmente você passou com a pessoa errada? A pessoa simplesmente cagou a sacada no seu cabelo? Cabelos cacheados são sempre muito difíceis de cuidar. Em especial quando você está num país onde nada, nada é direcionado pro seu cabelo. Pra sua pele. Então é bem difícil viver aqui na Coreia sendo negro de cabelo cacheado. Ou cabelo crespo. Acho que a dificuldade dá na mesma. É no fim das contas. Mesmo assim dá pra sobreviver. A gente ama a Coreia do jeito que ela é. E espero que um dia ela seja melhor do que ela é. Tá, gente? Beijo. Aninho aí que zeia.